Eu não estava exatamente pulando de alegria quando eu fui ver Os Miseráveis. Musical é um gênero pelo qual eu não tenho simpatia, o filme é longo e é um melodrama daqueles, um chororô danado. Pois não é que eu saí num estado completamente diferente do que eu imaginava? No teatro, Os Miseráveis é um dos musicais mais vistos da história, vendeu 60 milhões de ingressos no mundo. Tem poucos filmes de muito sucesso que conseguem vender uma quantidade de ingressos como essa. Eu não estava muito animada também porque a direção é do Tom Hooper, que ganhou o Oscar dois anos atrás por O Discurso do Rei, um filme do qual eu não sou muito fã. Me surpreendi completamente. Coisas de que as pessoas não gostam e eu gostei. Muita gente não gosta do fato de que nem todos os atores são cantores profissionais. Alguns cantam muito bem, como a Anne Hathaway, que é um arraso em I Dreamed a Dream. Outros cantam bem com vigor, como o Hugh Jackman. E uma novata, Samantha Barks, que eu adorei. E outros cantam muito mal, como o Russell Crowe. Pois eu gosto dessa variedade. Para mim faz sentido. Tira muito daquela artificialidade que eu vejo no musical. De todo mundo, vai, canta maravilhosamente. Trina, feito um passarinho. Gosto do fato de que as performances foram gravadas ao vivo e não gravadas em estúdio. Depois os atores dublando ali na hora de fazer a cena. Porque daí a interpretação das canções fica cheia de asperezas, de falhas, de imprevistos. Coisas que você não imaginava que iam ser cantadas daquela forma. E o ator toma aquela decisão na hora. Gostei disso. Gostei muito também do filme ser tão exagerado. O Tom Hooper não é um sujeito sutil. E isso aqui, na minha opinião, trabalha a favor dele. Muita cor. Os cenários muito grandiosos. As emoções muito carregadas. O drama muito dramático. Faz sentido. Se você pega uma coisa que é artificial e tenta dar ali um verniz de naturalismo nela, pode não funcionar. Geralmente o resultado é infeliz. Acho eu. Aqui não. Vamos lá partir para o abraço mesmo. Gosto demais também da maneira como ele filma os atores e filma os cenários. Quando um ator está cantando, ele está ali com a câmera na cara dele. O ator não tem como se defender da câmera. Está completamente exposto, vulnerável. Quando não tem ninguém cantando, ou quando é um coro cantando, ele abre a cena. Com aqueles cenários muito, muito, muito bem criados mesmo. Aquela sujeira da Paris do século XVIII. Às vezes a gente acha até que está sentindo o cheiro de tão realista que é. Já se disse por aí que Os Miseráveis, essa adaptação do Tom Hooper, é um musical para quem não gosta de musicais. Eu acho que isso é uma frase fácil. Mas o fato é, eu não gosto muito de musicais e eu gostei muito desse aqui. Fiquei até bem emocionada em certos momentos. Fiquei até bem emocionada.